E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E aqui letra, com letra, escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, ver minha mãezinha e meus irmãos felizes E minha família vem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy, pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ter vocês felizes Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim